Viva Melhor Programa Manhã na Rio Bom dia ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Bom dia a toda a equipe E bom dia Cláudio Ferreira Hoje, sexta-feira, eu estou encerrando Um capítulo desta semana Ou o meu capítulo desta semana Durante esta semana inteira Eu vim trazendo, destacando pontos a mim Que destacaram a mim Com relação à vida terrena Que na verdade, com relação às nossas vidas Ou à nossa vida Porque efetivamente, ela é uma única composta de vários capítulos E a vida terrena, porque estamos na Terra É a nossa vida, estamos aqui E somos responsáveis pelo que fazemos E André Luiz, com a sua experiência Vem nos chamando muito a atenção E quem não leu o livro, ou quem já leu Relembra, vendo o filme, pontos muito importantes E que muito contribuem para a nossa reflexão Para o nosso fazer diferente na nossa vida Que não é um fazer diferente A partir do outro Mas é a partir de nós A partir do nosso psiquismo Que logicamente, né? Psiquismo é a alma da nossa alma É... A questão E... Eu ouço muito No consultório Pessoas Meus pacientes se lamentando Pessoas Se julgando Se condenando Se culpabilizando É isso aí que vai nos fazer crescer? É isso que nos vai fazer melhorar? Não, né? É o que eu digo a cada um dos meus pacientes É poder identificar Primeiro poder aceitar Nós somos falhos E na verdade Só cresce Quem se percebe Quem se aceita Falho Porque quem se aceita falho Quem tem a humildade de se aceitar falho Vai deixar de falhar? Não No planeta Terra Na condição em que nós estamos? Ainda não Mas Vai poder Fazer melhor Aquilo que quem vem ouvindo Me acompanhou durante essa semana Lembra que por duas vezes Eu citei Essa encarnação É O capítulo Um capítulo Que nós escrevemos na nossa vida E o que se deseja O que se espera É que ao finalizar o capítulo Nós Tenhamos conseguido Trabalhá-lo Melhor Do que no início do capítulo Ou seja Que nós Tenhamos crescido Na nossa vida A questão Não é Cometer erros E jamais será Mas a questão é O que fazemos A partir Das falhas cometidas Dos erros Continuamos? Nos sentimos E nos deixamos crer Deuses? Perfeitos? Ou aceitamos as falhas? E melhoramos E elas são A partir de nós Das falhas Que nós cometemos Conosco Dos descuidos Emocionais Psíquicos E físicos E os físicos Também Advem muito Do psíquico Claro Que advém de Não se cuidar Não buscar médico Não fazer tratamento Negligenciar Então Esse corpo Mas eu ainda Afirmo E se nós Entendermos bem Toda A obra Nós vamos Entender E tal qual E aí eu vou citar Freud A exemplo De Freud Foi Sem dúvida alguma Um grande missionário Porque foi quem Trouxe E desenvolveu O tratamento Com a possibilidade De nos ajudar Não só A identificar As falhas Porque isso Nós identificamos Mas e aí Como corrigir Como corrigir Como não sermos Mais Aqueles que não Conseguem Desculpar o outro É exigindo Que não desculpe Não Aí a gente está Abafando Nós estamos Fazendo o que a gente Sempre faz E veio fazendo Recalcando Todos os erros Recalcar Não é suprimir Recalcar É exatamente Tentar Abafar Esconder Só que está ali Não foi retirado E se está ali Está fazendo Um movimento Dentro da pessoa E é o que leva Porque quando Recebemos pacientes Com questões físicas Que os médios encaminham Ou que eles buscam Reincidentes Ou prolongadas Ou quando eu vou Ver questões Que começam a se desenvolver Nos pacientes O que nós vamos Encontrar? Um psiquismo Atrás disso Uma alma Que por questões Muito inconscientes É Se culpam E se adoecem É O remorso Ele Tem o seu ponto De importância Até o momento Em que É entendido Que O remorso Aconteceu Então beleza A partir daí Fazer diferente E não ficar Se culpando Porque vai se adoecer Importante E o que eu estou Tentando destacar Por exemplo Nós Nessa vida Nós seres humanos Enquanto responsáveis Por nós Nós Enquanto Responsáveis Parciais Pela relação Crimes 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 Maldades Perversões Não há Quem possa ser feliz Não tem como Ao ver Um ato perverso Cometido ao outro Né? Alguém imputando Algo de sofrimento Ao outro Não tem como Estar feliz Naquele momento Não ser um ser humano Não se tem sensibilidade Não se tem Emoções Trabalhadas Mas Isso quer dizer Que por ser um planeta Ainda de provas E expiações Que só se pode crescer Via o sofrimento Não De jeito algum E aqui eu dou um exemplo Que me chama muito a atenção E que eu costumo falar Conversar com os pais Aqui No meu consultório Filhos Quando erram Cometem Erros Falhas É só Através De castigos Que eles crescem? É com castigo Que os filhos crescem? É batendo? É imputando dor Que eles crescem? Ou será Que através Dos nossos exemplos Da nossa capacidade De compreender A falha Do nosso filho A nossa Capacidade De admitir E daí Algum nível De humildade Precisa acontecer Existir De que somos falhos E que podemos Ser responsáveis Por falhas Que os nossos filhos Estejam cometendo Não é através De castigo Nós não castigamos Nós não castigamos Os nossos filhos O tempo todo E Muitos há E eu Busquei criar Mesmo Os meus filhos Sem castigos Constantes Alguns Que seria A retirada De algo Que eles queriam Por um momento Para se pensar Refletir O que aquilo ali Estaria representando Mas o crescimento Dos filhos Se dá muito Pelo exemplo Dos pais Pelo conversar Pelo limite Pelo saber Dizer não Mas saber Explicar Por que aquele não Por bancar É As suas decisões Mas Decisões Não que atendam Aos nossos desejos Essa é a grande questão Decisões Que atendam Ao verdadeiro sentido De ser pais Portanto Que atendam A possibilidade De crescimento Dos nossos filhos Não são nossos Enquanto Sermos donos Portanto Somos responsáveis Pela evolução Pelo crescimento O planeta Terra É um planeta De muita dor sim Mas é um planeta Que comporta Muitos momentos De felicidade Momentos de dor Momentos de perdas E momentos de ganho E A possibilidade Do viver Está via as famílias E aí É a lembrança Da nossa responsabilidade Ao constituirmos Uma família Vivemos num mundo Muito difícil Onde As drogas Se avançam Muito O consumo Está muito grande E sabemos E sabemos Que a grande Maioria Busca Por conta De um sofrimento Interno Como fuga De alguma Angústia Tanto quanto Muitos erros Que se vem Cometendo Muitas falhas Muitos investimentos Contra si próprio Muito não Buscar O check-up São investimentos São ataques Contra a nossa Própria vida E E pela vida Do outro Né Portanto Se também Somos responsáveis Então É podermos Pensar Que A possibilidade De sermos Felizes Nessa vida Não plenamente Mas de termos Momentos Muito mais De felicidade E que depende De nós E que Erros Não se paga Com Autopunições Até porque Do que eu vejo Deus não pune Ele dá A possibilidade De resgate As formas De resgate Diversas E diversas De acordo Com a nossa Própria Consciência Vide O que O filme Mostra Do que André Luiz Se transforma Logo Após O seu desencarne Ali era todo Um processo De consciência O transformando Bom Ouvintes Eu espero Que de alguma Forma eu tenha Podido contribuir Com algumas Reflexões E no programa Do nosso Próximo Programa No mês Que vem Eu vou Continuar Destacando Pontos De outros Capítulos Do livro Nosso Lar Bom dia A todos E Até o nosso Próximo Encontro Próximo Próximo Próximo